Fala galera, como é que vocês estão? Tudo jóia? Paulo Márcio para mais um vídeo. No vídeo de hoje vou apresentar a nossa nova linha de produtos de smartwatch. Beleza pessoal? Esse daqui é um Horizon 4G, ou seja, o smartwatch mais completo da nossa loja. Ele usa chip de celular, é isso mesmo. Ele faz ligação, atende ligação, responde WhatsApp, ouve áudio de WhatsApp, tem GPS e por aí vai pessoal. E nesse vídeo vou estar mostrando algumas funções do nosso modelo, do nosso modelo premium, beleza pessoal? Esse é o modelo mais top da nossa loja, 4G. Então se você não é inscrito no canal, já se inscreve para não perder conteúdos como esse. Se você já é inscrito, já deixa aquele like já na confiança, porque você sabe que aqui o conteúdo é sempre de qualidade. E não esqueça de ativar as notificações, para ser avisado dos próximos vídeos. Sem mais delongas e bora para o vídeo. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o nosso mais novo smartwatch, Horizon 4G. Ele tem uma CPU quad-core. Como vocês podem ver, aqui é uma caixa dura, eu achei ela bem bonita. Uma caixa bem resistente, bem bacana mesmo. Vamos abrir aqui para ver. Aqui temos o manual. Manual de instruções. Está em inglês. Todinho em inglês, beleza. Facilmente você pode pegar o seu celular, colocar na inteligência artificial do Google e traduzir. Mas depois desse vídeo você não vai precisar, porque eu vou estar te mostrando as informações mais importantes do aparelho. Aqui temos o aparelho. Vamos tirar a película de proteção. Aqui temos o watch face. Temos várias. Um botão giratório na lateral. É um botão funcional. Com várias watch faces. Podendo baixar mais. E colocar aqui a sua foto de papel de parede também. Da sua escolha e da sua preferência, beleza. Então esse botão troca as watch faces. E é um botão que volta também, beleza. Esse botão de baixo, ele é um botão que bloqueia a tela e desbloqueia. E também serve para desligar o aparelho. Então vamos apertar agora o botão giratório. E aqui temos o menu. Com todas as funções. Podemos tocar no touch, né. E aqui podemos ver as informações. Várias informações de configurações aqui, importantes, né. Ligar a localização do Google. Bom, para ser bem claro para vocês. Vamos clicar em sistema. Eu vou mostrar para vocês. Esse daqui é praticamente um celular de pulso. Olha lá. Aqui está a data e hora. Backup ativado. Sobre o dispositivo. Aqui está o modelo dele, Horizon. Versão do Android 8.1. Isso significa que você pode baixar qualquer aplicativo que exista na Play Store, beleza. Consegue baixar todos os aplicativos de streaming, YouTube e tudo mais. Aqui temos a memória RAM, 4 GB. Temos o e-mail. Tudo mais as informações do dispositivo, beleza. Vamos voltar. Voltar mais uma vez. Aqui temos mais configurações. Temos bateria, ligar, desligar. Contatos, mensagens, avisos. Vamos apertar voltar de novo. Vocês podem mexer nessas duas opções, né. Aqui, pessoal. Vamos voltar aqui. Que eu vou mostrar para vocês. Fazendo assim, você vê as notificações. Está vendo? Aqui as notificações. Está falando de promoção da Vivo, no caso. Que já está com o meu chip. Ele usa um chip 4G. Aqui na lateral, ó. Aqui na lateral, eu vou mostrar para vocês. Deixa eu desligar o aparelho. Apertando esse segundo botão na lateral, ele desliga o aparelho. Coloca aqui e arrasta. E o dispositivo foi desligado, beleza. Nessa lateral, você vai forçar com a unha. Vai puxar aqui para fora e vai sair. Aqui, vocês podem ver. É uma gavetinha onde vai o nosso chip. De celular, beleza. Que é um chip da Vivo 4G. E a posição para colocar é essa. Empurramos para dentro. E pronto. Já está o nosso chip. No nosso smartwatch. Vamos ligar novamente o aparelho. Bom, aqui com o nosso dispositivo ligado. Vamos ver mais funções. Onde eu posso fazer tudo, pessoal. Eu posso mandar áudio. Vou mandar um áudio aqui para vocês verem, pessoal. Olha lá. Agora eu estou gravando a minha voz. Para vocês verem como vai ficar a qualidade do nosso áudio. Beleza? E aqui foi gravado o nosso áudio. Vamos testar. Oi, pessoal. Olha lá. Agora eu estou perguntando a minha voz. Para vocês verem como vai ficar a qualidade do nosso áudio. Beleza? Então, como vocês puderam ver. O áudio é bem bacana, né? Aqui temos todas as ferramentas. Do nosso WhatsApp empresarial. Ele não é limitado. Ele pode escrever mensagens. Você pode escrever mensagens aqui tranquilamente também. Olha lá. Você pode digitar aqui o texto que você quiser. Depois concluído. E enviar. Pode clicar aqui. E buscar fotos. Exatamente como você faz no seu celular. Não tem diferença alguma. É exatamente a mesma coisa. E aqui apertando no botão giratório. Vamos voltar. Vamos voltar mais uma vez. Aqui temos a opção de telefone. Onde podemos fazer ligações. Ver nossa agenda telefônica. Aqui está os números. Para você digitar e depois apertar o verde. Aqui está as ligações feitas. E aqui os contatos. Você pode adicionar contatos. Beleza? Não vou fazer isso. Porque esse é um vídeo só para mostrar as informações mais importantes. Do dispositivo. Bom, aqui são os arquivos. Arquivos que você baixou. Arquivos que você está deixando armazenado. Está vendo? Áudio. Tudo. Imagens. Beleza. É um gerenciador de arquivos, né? Aqui temos o Spotify. Olha lá. E uma função muito legal também. É o YouTube. Onde vocês vão ter acesso a tudo aqui. Vamos lá. Está vendo, pessoal? Bem bacana mesmo. E aqui temos o YouTube, então. Agora vamos mostrar. Olha lá. Temos a Play Store. Onde podemos baixar qualquer aplicativo também. Olha lá. Temos vários aplicativos aqui. Qualquer aplicativo da Play Store é possível baixar. Qualquer aplicativo. Para baixar um aplicativo é a mesma coisa do seu celular. Beleza? Aqui vamos apertar voltar. E aqui, pessoal, temos a câmera. A câmera fica do lado de trás do smartwatch. Aqui eu vou tirar uma foto. Não está no ângulo muito legal. Deixa eu ver. Acho que vou tirar da caixa, né? Acho que fica um ângulo melhor. Porque aqui pega um pouco da iluminação. Bom, ali está melhor. Vamos lá. Então, tirar dali. Aqui você pode apagar a foto. Eu dei uma tremida na foto. Vamos clicar em OK. E aqui vocês estão vendo o resultado. A foto. A câmera é até razoável. E o que mais? Vocês podem excluir fotos. Como vocês estão vendo. Vocês podem gravar vídeos. Para gravar vídeo. É só clicar na câmera. Como vocês viram. E agora está correndo vídeo. Está sendo feita a gravação do nosso vídeo. Ele está gravando o áudio. E também está gravando a imagem em movimento. Beleza? Vou mostrar essa caixa aqui. Olhos. Porque está escuro. Por causa da iluminação aqui, pessoal. Ele não dá muito ângulo para poder mostrar. Mas uma câmera até razoável. Eu achei muito boa para um smartwatch, pessoal. Bacana mesmo. Vamos pausar o vídeo agora. Aí você clica aqui. E agora está correndo vídeo. Está sendo feita a gravação do nosso vídeo. Ele está gravando o áudio. E também está gravando a imagem em movimento. Beleza? Vou mostrar essa caixa aqui. Olhos. Porque está escuro. Por causa da iluminação aqui, pessoal. Ele não dá muito ângulo para poder mostrar. Mais uma câmera até razoável. Eu achei muito boa para um smartwatch. Bom, e aqui temos várias funções, né? Como, por exemplo, o Instagram. Você pode estar clicando aqui no Instagram. E tem todas as informações aqui do Instagram, exatamente, sem mudar nada, igual um celular. Com áudio também. Vocês podem ativar o áudio. Os clientes estão esquecendo de pagar no Pix. Você tem alguma dica? Olha só. Você deixar a pessoa levar para pagar depois, pode te fazer vender muito. Mas você tem que entender que também é arriscado. Vai ter gente que não vai pagar. Ou por te esquecer, ou por estar agindo de má fé. Você nunca vai saber. Vamos apertar agora para voltar mais uma vez. Mais uma. Pronto. Agora vamos escolher o TikTok. Vocês podem ver aqui. Temos também o TikTok. Já vem instalado no aparelho. Bom, aqui temos o navegador também. Podemos navegar. Está vendo no Google? Podemos digitar o que quiser. E também podemos gravar um áudio aqui do lado. Exatamente igual um celular, beleza? Aqui temos a calculadora, onde podemos fazer nossas contas. Calendário. Os contatos da nossa agenda telefônica. Álbuns de fotos. Aqui ficam as fotos tiradas. Aqui são umas fotos que eu tirei. Fotos, vídeos. Vão direto para cá. Aqui temos as mensagens do nosso celular. As músicas que gostamos de ouvir. Por quê? Dá para você parear ele com os seus fones de ouvido. Fazer caminhada e ouvir as suas músicas. Diretamente pelo fone Bluetooth. Beleza, pessoal? Muito bacana essa função. Temos o cronômetro. Temos o cronômetro. Aqui temos o Maps. Onde mostra a nossa localização. É o GPS, né, pessoal? Vocês podem marcar onde vocês quiserem aqui. Vocês podem ir para onde vocês quiserem. É só digitar para onde vocês querem ir. E ele vai te levar. Funciona independente do celular. Porque ele tem um chip integrado nele. Então ele funciona independente. O seu celular descarrega. E ele continua funcionando. Temos a limpeza do dispositivo. Temos o relógio. A reprodução. Aqui vão ser a reprodução de vídeos, pessoal. Beleza? Aqui temos a lanterna. Que ele clareia a tela branca. Bem forte. Beleza? Aqui temos o gravador de voz. Aqui temos o mercado de aplicativos. A drenagem. Para fazer uma otimização do aparelho. Frequência cardíaca. Onde ele mede as frequências cardíacas suas por aqui. Pelos sensores. Beleza? Aqui temos. Aqui, pessoal. Em disque para o mercado. São as watch faces. Onde você pode escolher. E está baixando novas também. Beleza? Cada uma dessas é uma watch face. São várias. E lembrando que você pode baixar mais. E colocar a sua foto também. De papel de parede. Beleza? Aqui temos a câmera. Para tirar foto. Fazer vídeos. Play Store. Para poder baixar qualquer aplicativo. Olha lá. Temos a Play Store. Funciona exatamente igual um celular. Clicou no aplicativo. Colocou para baixar. Ele vai começar a baixar. Eu posso baixar a Shopee. E fazer minhas compras aqui pela Shopee. Por exemplo. Tudo pelo meu smartwatch. E ele começa a baixar. E baixa até em uma velocidade legal. Porque ele usa o Android 8.1. Beleza? Nada mal para um smartwatch. Olha lá. Já está baixando. Como vocês estão vendo. Rapidinho. Mas vamos voltar. Ele tem 16 GB de memória interna. Beleza? Aqui temos o Spotify. Os arquivos. Google Fit. Para fazer exercícios. O Instagram. TikTok. Telefone. Para fazer as suas ligações. Aqui fica as diversas configurações. Navegador. Para você poder navegar na internet. Calculadora. Calendário. Seus contatos. Os álbuns de imagens. As mensagens. As músicas. Para você ouvir a sua música favorita. Fazendo caminhada. Aqui temos o cronômetro. O Maps. Bom pessoal. São várias funções. Descendo aqui para baixo. Temos todas as notificações. E as configurações. principais do nosso dispositivo. Beleza? Igual um celular. Aqui temos o Bluetooth. Temos o Wi-Fi. Aqui está conectado no Wi-Fi. Como vocês podem ver. Aqui é a minha rede de celular. Está bem baixinho o sinal. Minha carga de bateria. 21%. E 8 horas da manhã. Mostrando o horário de agora. Beleza? Podemos trocar esse menu. Para vários outros menus. É aqui em configurações. Aqui temos tema, estilo. Vamos ver o estilo de tema que tem. Temos o nível clássico. Que é esse assim. Você vai passar para o lado. Está vendo pessoal? Esse é o clássico. Vamos voltar. E vamos ver outro estilo de menu. Quadro grande. Ela fica grande. E vai fazendo assim. Para quem prefere. E acha mais fácil. Beleza? Vamos agora em. Aliás. Eu fui errado. Vamos em estilo de novo. Temos esse em grade. Que você faz assim. Como vários celulares. É desse jeito também. Vamos em estilo novamente. E tem equipamento. Que era que nós estava. E a celular. Que é o menu coméia. Que o pessoal gosta muito. Em smartwatch. Beleza? Então como vocês puderam ver. A câmera fica aqui atrás. A câmera muito bacana pessoal. Câmera de uma resolução bem legal. Ele grava vídeos. E faz fotos na câmera. Gravador de voz. E várias funções. Agora vou instalar as pulseiras. Mostrar como que instala a pulseira nele. Beleza? Vamos abrir a caixa. Aqui temos o carregador dele. Por indução. Vocês só vão colocar ele em cima. Ele já vai com imã. Colocou em cima. Ele já começa a carregar. Sua porta USB. É colocada em um carregador. Que não seja turbo. Recomendado. Até 5 volts. Aqui temos um modelo de pulseira. Chamado Oceã. Ela é cheia de ondinhas. E vazada por dentro. Bem legal. Está em alta. No mercado. Está em moda. E essa daqui. Para quem gosta do mais tradicional. Que é aquela de silicone lisa. Pessoal. O material. É uma borracha bem gostosa. Bem suave de se pegar. E fica bem bonita também. Eu vou colocar uma pulseira. Para vocês verem como que coloca a pulseira no smartwatch. Beleza? O botão coroa fica para cima. Essa pulseira fica nesta posição que você está vendo. E você vai colocar assim. Facilmente ele desliza. E já está colocada a parte de baixo. Assim. Com a coroa para cima. Vocês vão colocar o smartwatch nesta posição. Como vocês estão vendo. Para cima. E vão colocar a pulseira. Se não entrar de um lado. Vocês vão do outro. Porque ele entra firme. Beleza? E aqui está colocada a nossa pulseira. Aí você regula para ficar certinho e alinhadinho. Olha só que smartwatch bonito. Que já vem com duas pulseiras. Beleza? Vocês podem colocar ele no pulso. Fica bem bacana mesmo. Vou colocar ele no pulso aqui. Pronto. Nosso smartwatch está no pulso. Ele tem 49 milímetros. É um smartwatch considerado com a tela grande. Até então. Porque ele tem YouTube. Tem redes sociais. Aqui tem o alto-falante. Com a saída de som. É um smartwatch grande. Relativamente. Bom para quem tem pulsos largos. Beleza? Fica bem legal. Eu tenho pulso fino. Mas em mim até que ficou legal ainda. Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Que foi a nossa demonstração do nosso smartwatch. E nos próximos vídeos mostraremos os outros modelos de smartwatch. Que chegou na loja das Gringas Shop. São vários modelos que estão chegando. Várias novidades. E bastante coisas para acontecer. Então se você não é inscrito no canal. Já se inscreve no nosso canal. Para não perder conteúdos como esse. Bom pessoal. Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Tamo junto. E fui.